O viado apertou o play, apertou porque é gay Bom, é o seguinte, pra quem não estava ontem na live e não está por dentro do que está acontecendo Ontem a gente jogou o capítulo 1, o jogo 1 e o 2 desse aqui, enfim, desse Free to Phantom Basicamente é um jogo baseado em fatos reais, tá? Então é um jogo de terror, de histórias que aconteceram na vida real e é isso que me deixa mais trancado Atenção, 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 atenção Tá, ele trabalha na lavanderia Certo Eu não vou descer lá embaixo, eu não vou descer lá embaixo nunca, mano Tá, tem uma outra porta aqui, não abre Eu consigo sair pra fora? Não consigo sair pra fora Enfim, vamos lá, vamos lá Tá, eu tenho que descer pelo jeito Que? Oxi Ah, não consigo voltar, beleza, pô Beleza, beleza, suave, suave, suave Não é possível, é um bagulho Tá, pô, que isso, menor Não fecha Não fecha Mano, que lugar é esse? Ai! Eu tô drogado? Que isso, tropa? Mano, eu tô drogado, mané Calma, calma, a minha dúvida A merda que vai acontecer é com uma pessoa real Ou é algum fantasma, tipo, esse relato Ah, tem um cara aqui na frente Alvejante? Onde você colocou? Quem é você? Onde está? Onde está o alvejante? Eu preciso de alvejante Quem é você? Eu disse que preciso de alvejante No ar? A hora de dormir acabou Estamos aqui Estamos aqui Você disse que conseguia fazer isso Acorde agora Acorde, Noah O que que tá acontecendo, gente? Noah, acorde Noah, acorde Ah, ele tá sonhando Ah, ele tava sonhando Você ainda acha que consegue fazer isso? Quanto tempo eu cochilei? Não importa Você consegue fazer isso? Eu consigo É... Roy ligou e disse que as chaves... Que barulho é esse, moleque? Tá, porra Enfim Roy ligou e disse que as chaves devem estar embaixo Da rocha falsa Ele disse que estava no quintal E como eu disse Deixe as portas trancadas E não abra a porta para ninguém Ok Agora coloca a sua bunda pra trabalhar Aê Pô, o cara vai trabalhar com o bumbum, mané? Que papo estranho, hein? Era uma vizinhança tranquila Tá, o carro foi embora Foi triste Pô, tem mensagem igual no outro? Ah, tem mensagem, ó Evelyn Cooper É... Tá, mandou foto do gato Perto do cachorro Ó Que fofinho, mané Live do burro Peraí, cara Não tem nenhuma pedra aqui, gente Ou eu sou cego Achei Ah, não Essa aqui? Não é não Tropa Alguém me ajuda Aonde Tem Uma pedra nessa merda, mano? Gente Tu pisou na pedra falsa? Pô, não é possível, cara Achei Achei Gênio Vamos Graças a Deus Daqui a pouco amanhece Vamos Trai pelos fundos mesmo Não tô nem aí Tamo em casa, hein, bebê Finalmente Meu Deus Porra, olha o forno Tamo em casa, hein Coisa linda Acabei de ter o sonho mais esquisito de todos Comer alguma coisa Geladeira aberta O que temos aqui? O que temos aqui? Vamos lá Água Ketchup Coca Eita Coisa linda, hein Pizza Pizza Ó, tá Peguei leite Como é que eu bebo leite? Tô bebendo leite Lá ele Calma aí, lá ele Pera aí Nutellinha a gente joga fora também Água Joga fora É... Água Deixa eu guardar aí Joga fora também É... Joga fora também isso aqui Vandalismo na casa Tacar as coisas no chão aqui rapidinho Mano, que bagulho satisfatório, na moral Jogar as coisas no chão, tá Vai pro segundo andar Vamos lá Mais uma... Eita Ih Tá porra, o malucão faz live? Caralho Lançou um chroma key aqui, filho Ai, calica Que isso, filho Brabo, tá? Brabo, tá? Aonde que é o... Ah, mentira que tem um lugar lá embaixo Pata de sacanagem, filho O porão estava um pouco escuro demais Tô percebendo Já tô aqui, a gente continua Tá, nada demais aqui Então vamos subir Vamos subir Oxi, oxi Calma Vamos subir Nada demais Tá, o segundo andar Agora como que sobe pro segundo andar, mano? Já achei Já achei Dá pra mijar? Eita Dá pra mijar, mena Ih, mensagem, hein? Olha a mensagem, hein? Fecha a porta, né? Mensagem, hein? Obrigado por aceitar o serviço, garoto Eu te agradeço muito por isso Me desculpe por não ter que ir embora mais cedo Senhor Carson? Mano, quem mandou mensagem? Vazou o número Foi mal É o Roy Pense... Peguei esse contato com o Walter O Walter? Aquele jogador? O Walter? O Walter? Tá? É... O trabalho está realmente Tirando o que arde melhor de mim Ô, sem problema, senhor Carson O prazer é todo meu Ha, 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 ha Ele é meu pai É... O dono da casa me mandou mensagem Coisa linda, pô Aí Ah, moleque Gênio, tá? Bora, pega a lanterna Bora, bora Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Tá bonito, hein, tropa Voltei? Boa, Titã Enfim, botamos a comida Doguin, pode vir comer Agora a gente larga isso aqui É... É... Tá, câmera Cadê? Aqui, ó Bora, bora, bora Ih, Kaique, tranquilo? Ai, vamos de bike, filhão Esqueça tudo Demora, hein? Enfim, vamos lá Vamos lá, pegar um sítio de compra Fechou a porta Antes de sair Eu fechei a porta Antes de sair É uma grande pergunta É uma grande pergunta Que eu não vou saber te responder Está com medo? Tá É... Lista de coisa O que que é ranch? Rapaziada Ranch, ranch Tá, tem que ter... Tá, já vamos no que eu sei É... Já vamos no que eu sei Ketchup Mano, posso pegar tudo? Tá ligado? Tudo, tudo Tá, ketchup já foi É... Ovo também Leite E agora? Mostarda Do teu lado Mostarda, mostarda Sai pela porta dos funos Rouba Pelo amor de Deus Enfim, deu bom Deu bom, hein? Ai, ai É que graças a Deus Cara, juro Eu estou com trauma De mercado agora Eu estou com trauma De mercado Mano, eu quero mais Pisar no mercado Tá, e agora? Você está muito lascado Para Para com isso, cara A música parou A música Voltou, voltou Graças a Deus Mano Quem arrumou a casa? Mano Cara, eu tinha... Ah, tá aqui, ó Pô, mesmo assim, mano Pô, eu tinha bagunçado A casa inteirinha, mano Deixa em cima aí Larguei E se alguém fechou a porta? Ah, não Cala a sua boca, mano Pô, pô, pô Não, não, não Pera aí, pera aí, pera aí Para, para, para Cara, eu não vou ter que ficar vendo câmera não Pelo amor de Deus, né, mano? Você tinha deixado a porta aberta? Aqui? Tomara que apareça alguém nas câmeras Pô, cala a boca, mano Enfim É, Roy Carson É, Roy Carson Fundador da ABMED Está alegrando receber ameaças Dos fãs furiosos de sua ex-esposa É bem comum para o público se intrometer Em assuntos pessoais de celebridade Só que, às vezes É, é apenas um desagradável Beleza Pontos alegrão Que Roy Carson A campanha tocou A campanha tocou Puta Ai, tem alguém aqui Ai Puta que pariu Puta que pariu Para, 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 para É pizza É pizza É pizza Tem certeza Puxa, abri a porta errada No banheiro Puxa, cadê a porta Puxa Quem é? Eu não pedi nenhuma pizza Sua pizza de peperoni Tamanho médio Você deve sair no endereço errado Não Abri Fecha Não tinha ninguém 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 Quando eu abri Ai, que Puta que pariu É um pedido estranho Você acha que eu posso esperar Aí dentro Até a chuva passar? Não Mete o pé Mete o pé Esperar aqui dentro O que, rapaz? Presta atenção Tá passando filme de terror Na TV, cara Que doente, cara Hum Já amassa a pizza Opa A mulher A mulher ali atrás A mulher atrás Vira, vira, vira Vira, vira Vira, vira Mano A minha segurança É ficar nessa aqui Porque se subir a escada É onde eu tô É onde eu tô É a minha segurança Eu tô muito nervoso Você disse que seríamos algo Turner Isso não é engraçado Eu sei que é você Cara Puta que pariu Olha a câmera da cozinha Essa aqui Gente Eu posso ficar parado Nessa câmera Porque é onde Tipo É o andar que eu estou Eu posso Gente Eu não quero você Outros lugares Eu tô nervoso, caralho Juro Vai, câmera A faca sumiu A faca sumiu Ai, que agonia A faca sumiu A faca sumiu Ninguém entrou na casa O cacete, o Acas A faca sumiu 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 Câmera 10? Não Acas, eu confio em você Entrou sim, eu desgraça Ela pegou a merda da faca, Acas Acas, acas Acas, acas 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 Tinha três facas aqui O fogão tá ligado Volta, volta, volta Ai Ai Meu Deus do céu É muito desconfortável saber que ele estava na casa Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, mano Eu falei, velho Não é legal Ao redor não, o doente, seu burro Ele entrou Mano, ele tá na minha casa agora Ai, ó Que barulho é esse? Que barulho é esse? Faltou uma faca na cozinha, cara Opa Barulho Cara, tem muito barulho essa merda, cara Que casa barulhenta, velho Que casa barulhenta, velho Já Ah Ai Otária Você é trouxa Você é trouxa Calma, não Calma, calma Não vou correr ainda não Calma, calma, calma Calma, calma Relaxa, relaxa Prime calculista Para de mexer no PC, o doente A faca na mão A faca na mão A faca na mão Pode ser E aí A CIDADE NO BRASIL Noah? A CIDADE NO BRASIL 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 Real, 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 real. Não, depois que eu terminar, pô, eu vou ficar suave, tá ligado? Tipo assim, pô, não tem o tipo, ai, eu fico com medo, eu fico sonhando. Não, não tem esse bagulho, não. Agora, durante, mano. Porra, mano, pelo amor de Deus, velho. Para, então, não. Rapaziada, última vez. Se eu não passar agora, eu só continuo essa merda amanhã, de verdade. Eu não vou insistir, mano. Eu tô em choque. Em choque real, mano. Tá, eu passo e nem olho. Eu passo e nem percebo que ela tá ali, é isso, né? Eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Não, não, para, 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 para. Para, para. Olha as câmeras da cozinha. Pô, dá pra mim ver ela antes dela subir as escadas, será? Acho que não, né? Olha lá, olha lá. A otária, a otária. Olha lá. Acasso, depois que eu conversar na porta com ela, eu vou para a câmera. É isso. Eu tô com dúvida disso. Rapaziada, eu não sei ler inglês. Tô falando qualquer coisa. Tô falando qualquer coisa. Não há. Puta que pariu. Mentira. Eu não quero nem ler mais. Puta que merda. Mano, meu Deus. Ai, meu Deus, eu vou morrer, mano. Eu não juro. Ó. Mano, mano, eu vou surtar. Eu vou surtar, velho. Que jogo do demônio, velho. Que jogo do demônio, mano. Mano, 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 mano. Pô, eu não tô zoando, mano. Cara, eu tô tremendo, velho. De verdade. Mano, é um puta terror psicológico esse bagulho, mano. Traz o capítulo 4 amanhã. Não, vou trazer, eu vou trazer. Mano, o 1 foi, tipo assim, pesadinho. O 2 foi, porra, menos pior. Foi de boa. Agora o 3, mano. Nossa senhora, mano. Mano, porque foi, tipo assim, de uma hora de capítulo, mano. Foi, pô, 45 minutos leve. Tranquilaço. Mas foi os últimos 15 minutos mais horrorosos da minha vida, mano.